Querem mexer comigo? Podem mexer. Mas quando eu morrer, eu quero uma estátua minha na cidade, escrito bem grande, fofão. 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 Fala seus lindos, eu sou William Mascavo, estamos começando mais um Ever Room. E no vídeo de hoje, gente, a gente vai discutir, falar um pouco sobre o caso da Juju Oliveira, gente, que é um caso muito polêmico, que assim, é muito estranho. Eu mesmo começo a desconfiar que ela realmente esteja mal intencionada com o que ela está fazendo. Mas enfim, vamos destrinchar isso tudo. Roda a vinheta e bora lá. Gente, para quem não sabe, a Juju Oliveira é uma trans, uma mulher trans. Ela passou boa parte da sua vida como uma vida normal, como uma trans. Ela se prostituía, enfim, não é tão normal assim. Mas com o que veio acontecer depois, para ela, isso era o normal dela, né? Ela resolveu fazer um procedimento estético para melhorar um pouco a aparência, feminilizar, enfim. E ela procurou uma pessoa que não era muito confiável, né? Enfim, ela fez um procedimento para injetar silicone industrial. Mas depois de um tempo, ela veio descobrir que isso, na verdade, era um óleo mineral, que ela fala até, assim, nas próprias palavras dela, que é um... que é um laxante. Então é muito chocante essa situação. E depois disso, ela passou um tempo com o rosto ok, bonito, da forma que ela queria, mas isso trouxe problemas no futuro. Depois que passaram uns três anos, o rosto dela começou a inchar, inchar e ficar muito grande, num nível, assim, que ficou meio bizarro. Infelizmente, ficou muito bizarro, muito chocante mesmo. Depois de ter passado por isso, ela começou a sofrer muito bullying, ela começou a ser chamada de fofão, ela começou a realmente... isso começou a prejudicar bastante a vida dela, inclusive a forma de renda dela, que era fazer os programas, enfim. Foi um problema, assim, que... um erro que ela cometeu e que até hoje ela paga por isso, né? Depois de toda essa repercussão, por ser uma situação muito chocante, o que aconteceu com o rosto dela, realmente é uma coisa, assim, que todo mundo que vê fica curioso para saber mais. Ela ganhou visibilidade no programa da Sônia Abrão e pediu ajuda, assim, ela falou, não precisa de dinheiro, eu preciso de um cirurgião. Enfim, apareceu um cirurgião, mas depois ela começou a pedir dinheiro para Uber, para viagem, enfim, até isso ok. Mas acontece que ela recebeu bastante dinheiro de pessoas que ficaram comovidas com a situação dela e sumiu com o dinheiro, gente. Ela simplesmente não fez a cirurgia, ninguém sabe o que ela fez com o dinheiro. Para as pessoas, bem claro, eu doei todo o dinheiro que eu tinha, eu tinha uma vaquinha online, denunciaram a vaquinha, a vaquinha encerrou. Tinha 13 mil naquela vaquinha, aquela vaquinha, daqueles 13 mil, eu abri essa conta atual e depositei lá e pedi para as pessoas que fossem depositando para mim naquela conta. Então, já que eu não queria ficar com o dinheiro por conta de medo, de roubo. Pessoas tentaram me roubar. Eu decidi doar para os pobres, para as pessoas que façam necessidade. E as pessoas vão dizer, ah, tu deu o golpe. Tá, então, tá, então. Agora, as pessoas vão parar de dizer que eu dei o golpe. Quando eu vou apresentar as pessoas, tudo bem. Apresento nem problema nenhum para mim, não tem. Depois de um tempo, ela se pronunciou e chegou a dizer que ela doou para os pobres, né? Que ela ficou com medo de ser roubada, de ter muito dinheiro de ser roubada. Então, ela acabou doando dinheiro para os pobres. Isso é o que ela conta. Só que isso deixou muita gente chateada. Eu confesso que se eu tivesse doado também, e ela não tivesse feito, o propósito da vaquinha dela era fazer a cirurgia. Era custear todas as coisas para ela conseguir realizar a cirurgia. Mas ela não fez. Ela comprou uma moto. Ela fala que não foi com o dinheiro da vaquinha, mas é muito estranho, né? Uma pessoa humilde que estava precisando de ajuda. O dinheiro some, ela aparece com uma moto. Ela colocou mega ré. E está com o rosto do mesmo jeito, né? Juju Oliveira sumiu com 20 mil R de vaquinha na internet. E que não digam coisas que não têm cabimento, né, gente? Porque eu posso provar, né? Eu posso provar da onde que veio o meu dinheiro aqui, que eu comprei a minha moto e paguei ela. Então, vocês não podem estarem falando que eu usei dinheiro indevidamente, que eu tirei dinheiro de vaquinha para comprar. Nada. É tudo coisas separadas. Uma coisa é a vaquinha. Outra coisa é o meu direct. De pessoas que chegam para mim e dizem, Juju, dá o número da tua conta aí que eu vou te dar um dinheirinho. Eu fiquei meses ajuntando o dinheiro do direct. E o que aconteceu, eu como eu tinha um sonho muito grande, eu disse, eu não vou botar fora esse dinheiro que estão me dando. Sabe? Eu não comprava nada para mim. Eu fui ajuntando e em pouquinho tempo eu fui ali e pude ir lá e pagar para o antigo dono a vista, a moto sair com a moto, paga. Graças a Deus. Então, eu saio tranquila. Isso para mim foi um sonho muito realizado. E hoje eu estou muito feliz por isso. E agora tem sim o meu Instagram, sim. A vaquinha continua lá. Tem mais uma vaquinha. Tá, gente? Isso não quer dizer que a vaquinha que encerrou, isso não quer dizer que a vaquinha que está encerrada, não. Eu tenho conta no banco, o dinheiro está todo guardado, é um dinheiro para isso. Agora, separem as coisas. O direct é uma coisa, a vaquinha é outra. O dinheiro que eu faço de uso... Com o rosto do mesmo jeito. Com o rosto do mesmo jeito. Ainda passando pelos problemas, só que as pessoas começaram a levar ela, assim, num nível que, realmente, até eu fiquei chocado. Ela ainda fica pedindo pix, pedindo ajuda, falando que ela precisa de dinheiro para cigarro, para sustentar o ofício dela de cigarro, para comprar marmitex, e que ela não cozinha. Tipo assim, ela fala, eu não cozinho. Eu acho, assim, que uma pessoa, quando ela precisa de ajuda, se ela ganhar uma cesta básica, alguma coisa, ela pode fazer uma comida, ela pode... E cigarro também é uma coisa, assim, que eu acho estranho as pessoas ajudarem ela, ter que comprar cigarro. É Coca-Cola. É engraçado, gente, mas ela ama Coca. Eu, se eu pedir pix, eu vou pedir pix para me comprar uma coisa, para me comer, um refri para me tomar, um cigarro para me fumar, que eu fumo cigarro. Ai, ela deu o golpe, e ela continua pedindo pix. Não, eu não consegui a cirurgia, eu tenho que conseguir, pelo menos, uma aposentadoria para mim, pelo governo. O que é um salário... O governo, né, que ajuda tanta gente, por que o governo não pode me ajudar? Poderia me ajudar, né, o governo, que daí as pessoas não precisam ficar se queixando, ai, você está pedindo, pedindo pix. Teve uma seguidora que disse bem assim para mim, Ju, é que as pessoas não estão acostumadas as pessoas que pedem, elas estão acostumadas as pessoas que roubam. Quando pedem, daí elas se assustam, porque elas ficam ofendidas. Bem assim ela colocou, porque elas ficam ofendidas. Tá, gente, bom dia, eu vou botar o pix lá. Quem quiser, para mim, as necessidades, para mim comer, para mim comprar uma Coca-Cola, adoro Coca, para mim comer, principalmente para mim comer, e almoço e janta, gente, almoço e janta, para mim comprar marmitex, porque eu compro marmitex, eu não cozinho, eu compro marmitex, tá? Meu marmitex é 16 reais. Ou quando a coisa está muito, vai apertar, daí eu vou lá e compro de 10. Tá? Gente, beijo, tchau. O pix eu vou botar lá na bio, quem quiser, manda a pix pra mim. Então ela pede muita vaquinha, assim, gente, me manda um dinheiro para eu tomar minha Coca, meu refrigerante. E ela realmente não consegue trabalhar, é complicado para ela, até conseguiria, assim, dependendo da função, mas teria que ser um lugar muito tranquilo, porque realmente, a situação dela impede ela de trabalhar, né? Por conta do bullying, de toda a pressão que ela vai sofrer, social, né? Mas, aí divide opiniões, tá? Assim, você tem o direito de ter a sua opinião, tá? Se você acha que ela está certa, eu também respeito, tá? mas, analisando toda a história, assim, não sei se ela está certa, gente, esse vídeo aqui, eu não tenho provas, não tenho fatos, fatos, assim, tem coisas que a gente foi pegando e que ela mesma contou, mas, eu não tenho, é, total convicção de que ela está errada, eu também posso estar errada, talvez ela realmente tenha doado, talvez ela realmente tenha, é, mas mesmo que ela tivesse doado, né? Eu acho que foi um pouco de sacanagem, porque ela se comprometeu com as pessoas que ajudaram ali, e isso que ela fez foi muito errado, eu acho muito feio, mas, enfim, o dinheiro foi a vaquinha, foi dela, ela que vai ter que arcar com as responsabilidades, com as pessoas que doaram, né? Ainda bem que eu não doei, que se eu tivesse doado, eu estaria bem chateado, mas, é, aí é isso, ela está agora passando por toda essa, essa complicação, porque muitas pessoas estão ficando muito, ficaram ofendidas, dela ter feito isso, eu já passo, por um problema do meu rosto, a cirurgia que eu não consegui, eu, decidi doar pros pobres, pra quem eu dei, não interessa, eu dei, pronto, acabou, resolvi doar, pronto, acabou, foi a ajuda, pelo direct que eu ganhei, pra poder comprar essa motinha, que eu tenho hoje, tá? Até vou mostrar, quando a gente disse pra mim, ai, mostra, eu tô mostrando, eu vou mostrar assim, sabe por que, que é meu sonho, e tá paga, e é minha, né? Então, não tem problema nenhum, ó, gente, vou mostrar, lá, ó, olha que linda, querem mexer comigo? Podem mexer, mas quando eu morrer, eu quero uma estátua, minha, na cidade, escrito bem grande, fofão. Mas mesmo assim, ainda tem gente que ajuda, gente que não pegou o contexto da história, agora, a minha opinião, agora eu vou dar a minha opinião, o que eu acho, é que essa Juju, tá agindo de má fé, assim, eu acredito, é o que eu acho, né? Não tenho certeza, mas eu acho que, é muito estranho, e eu consigo ver um pouco de cinismo, Algumas coisas que ela posta, que ela coloca nas redes sociais, então dá pra ver que ela é uma pessoa, que, que é o dinheiro, mas pra, fazer coisas supérfluas, quer comprar uma moto, quer colocar mega, quer comprar uma roupa nova, nova, acessórios, e comer também, isso não tá errado, mas eu acho assim, que ela tá usando, de uma condição muito complicada, muito séria, que ela tem, pra conseguir dinheiro, pra outras coisas, eu acho que se ela tá querendo uma moto, se ela quer uma roupa, uma H-Ré, ela pode fazer como qualquer outra pessoa, e trabalhar, e conquistar isso, ou se ela não quiser trabalhar, não quiser fazer nada, ela criar vaquinhas, com esse propósito, ela criar uma vaquinha, gente, essa vaquinha aqui, pra eu colocar meu mega, pra eu comprar minha moto, porque eu acho que vai ser uma forma mais justa, de pessoas bem intencionadas, de coração bom, querendo ajudar, e ela fazendo essa sacanagem, gente, então, Juju, isso tá muito feio, tá soando forçado, você tá parecendo uma safada mesmo, uma sem vergonha, então, se você estiver fazendo sacanagem, pare, e se você não estiver fazendo, comece a ser mais clara com as coisas que você tá fazendo, porque você tá passando uma imagem que talvez não seja a que realmente é, que você tá passando uma imagem de uma golpista, e se você não for isso, esclareça, se comunique de uma forma mais correta, tá? Mais uma vez, lembrando que eu não tô aqui acusando, não tenho provas, tudo que eu tô falando aqui é achismo, é como minha forma de expressar, né, a gente tem, é, direito de, é, a gente tem livre, como é que fala, gente, expressão, a gente tem, liberdade de imprensa, então, esse aqui é o meu, meu recado, minha opinião, e deixa aqui nos comentários qual é a sua, tá? Inclusive, tem bastante perfis que mostram toda essa questão dela, né, porque no dela, realmente, ela tem uma narrativa muito diferente das, dos outros perfis, que tem provas, vídeos dela falando que queria a cirurgia, que queria, depois ganhou dinheiro, sumiu, aí doou pro pobre, depois doou pra quatro pessoas, enfim, muito complicado, mas eu espero que vocês tenham gostado, lembrando, é, e gente, não vamos praticar bullying com ela, tá? De qualquer forma, se ela é uma golpista, se ela tá fazendo coisa errada, é, só não ajude, e façam que com outras pessoas também não ajude, pra não ser prejudicada, ou se ela, e que ela comece a esclarecer, se ela quer pôr mega ré, se ela quer moto, ela faz uma vaquinha pra pôr mega ré, pra moto, que aí as pessoas vão tá realmente, é, vão ser pessoas que não tão sendo enganadas, achando que tá ajudando o A, mas se ela tá fazendo o B, entendeu? Então é isso, não vamos praticar bullying com ninguém, que tem aparência diferente da gente, e, um mega beijo, e até a próxima, conta aqui nos comentários, o que vocês acharam, curtam, comentem, compartilhem, um mega beijo, até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto